E muito mais Vai sim, a ideia do Patusca é ter colunas de atualização quinzenal Colunas mensais e colunas sem data Aconteceu alguma coisa, na medida do possível vai estar lá Em prazo de um, dois dias a gente vai estar divulgando o que está acontecendo na cidade As manifestações artísticas que estão tendo, música, teatro e tudo mais Tem bastante coisa lá para o pessoal conferir sim E a gente fica por aqui, fiquem com mais imagens dessa festa maravilhosa Além de tudo gente, tem até comida aqui de graça Obrigado meninas, Patusca está de parabéns Cá entre nós, fique por aí A temperatura caiu, o friozinho chegou e aqui na sapataria popular As promoções só aumentam e as coleções cada vez mais novas Dá uma olhada aqui nessa bancada Botinas maravilhosas, tanto para o seu trabalho Quanto para você sair à noite e se divertir com conforto E aquecendo os seus pezinhos, é verdade? Dá só uma olhada, preços a partir de 30 reais Tudo 100% couro, é verdade E falando em couro, também tem promoções e lançamento das coleções de carteiras e cintos Vem pra cá conferir Pra presentear a namorada, dá uma olhada essa linha maravilhosa que está aparecendo aí na sua tela De bota feminina tipo montaria Elas são lindíssimas, vários modelos, várias cores E dá uma olhada, essa aqui que eu tenho na mão inclusive O solado é baixo É uma coisa maravilhosa, ela é bem rasteira De R$ 89,90 por apenas R$ 59,90 Completa a linha masculina de sapatos que você encontra aqui Dá uma olhada na variedade de modelos e variedade de cores Todos eles 100% couro legítimo, solado de borracha, solado também com gel Sabe quanto? De R$ 92,00 por apenas R$ 49,90 Isso mesmo, e olha só, na compra do sapato você também leva o cinto 100% couro de brinde Olha só essa coleção belíssima de escarpins, também Anabella Retro Maravilhoso, lindíssimo, várias cores e vários modelos Preço está totalmente absurdo, a partir de R$ 66,00 E quer saber? Comprando o sapato aqui dessa coleção, qualquer um, você leva brinde a uma carteira feminina Lindíssimo mesmo, lembrando que a loja inteira está parcelada em 6 vezes no cartão Também aceita cheque, né Silvana? A loja inteira aceita cheque, parcela em 6 vezes, você não pode perder E também tem numeração especial para mulheres até 44, só aqui na sapataria popular Olha só gente, as bolsas aqui, 15% de desconto E quer mais? Quer brinde? Aqui você sabe que encontra Olha só aqui na minha mão Você levando qualquer uma dessas bolsas da coleção, dessa promoção do desconto Você leva a rasteirinha e vira sandália Isso, só aqui na sapataria popular Qualidade e preço? Essa é a diferença Conheça o Jeca Tatu O famoso restaurante caipira de Araraquara e região Também é o melhor lugar para a sua festa Isso mesmo, este é o espaço ideal para casamentos, aniversários e eventos empresariais O Jeca Tatu oferece serviços completos para a sua festa Do início ao fim Venha para o Jeca Tatu e deixe o resto por nossa conta Rodovia Araraquara Bueno 2780 Telefones 16-3331-2233 e 9782-5331 Não perca o 14º Tanabata, Encontro das Estrelas Nesta sexta e sábado, dias 10 e 11 de julho A partir das 7 da noite na Nipo Muita festa, dança e comidas típicas Participe e faça seu pedido às estrelas O ingresso é trocado por 1 kg de arroz ou feijão Ou uma lata de óleo Venha participar do 14º Tanabata, Encontro das Estrelas É nesta sexta e sábado, a partir das 7 da noite na Nipo Não perca! Restaurante do Cidinho Há 40 anos, o ponto de encontro mais saboroso da cidade Em ambiente agradável e acolhedor O Restaurante do Cidinho oferece serviço à la carte Com uma grande variedade de pratos e sobremesas É o local ideal para qualquer ocasião E o nosso trabalho é fazer com que você experimente uma sensação única Em um ambiente extremamente agradável Saboreie nossa tradicional feijoada e todos os outros pratos O Restaurante do Cidinho também atende pedidos por telefone Clique para 33220929 e faça já o seu pedido Consulte nosso cardápio Delicice e boa refeição Restaurante do Cidinho Avenida Padre Antônio Cesarino 251, na Vila Xavier Confira as ofertas da semana de Teto Novo Acabamentos Porcelanato Batistela Apenas R$ 43,90 um metro quadrado Piso Lef, vários modelos R$ 9,90 um metro quadrado Kit de acessórios que metais 10x de R$ 12,40 Soleira de granito Apenas R$ 14,90 a peça Teto Novo Acabamentos Parcela suas compras em 10x nos cartões Visa e Master Teto Novo Acabamentos Avenida Doutor Leite de Moraes 1066 Esquina com José do Patrocínio Telefone 3322-5252 De volta ao programa Cair Entre Nós Agora sim, aqui no restaurante do Cidinho Fernando, nosso chefe, já está aqui do meu lado Como foi a semana? Ótima, muito bem Eu fiquei sabendo que vocês até receberam um pessoal aqui Muito especial, não é verdade? Duas vezes, dois dias na semana, visita ilustre Vem a turma da peça, Dona Flores e seus dois maridos Que a reportagem acabou de passar E o Careca, jogador, também teve um santo aqui Ah, veio? Puxa, que legal O Careca que está agenciando jogadores É, ele tem um time de Campinas Isso E está gerenciando jogadores Procurando novos talentos, né? Falando nisso, já que encaixou certinho Falando em futebol, eu tenho uns abraços para mandar aqui A lista está grande A lista está grande E eu, para variar, eu esqueci de um monte de gente, né? Que a gente vai encontrar Desculpa, gente Eu prometo que eu anoto Mas, ó, o Douglas Neves Da Ferroviária Ele, encontrei com ele no jogo do Américo Nesse último domingo Ele, Cajuru, eu assisto o seu programa A tal está muito bem Adoro as receitas Douglas Neves, valeu um abraço O Toninho, que é do Américo Esporte Clube Já estendo Inclusive a esposa dele, né? A Fabiana Eu estendo o meu abraço em nome do Toninho A todo o pessoal do Américo Que está mandando super bem no futebol Aqui o Américo Subindo aí, né? Para a Série A3 Manda um abraço para o Celso O querido Macarrão Que a gente chama ele de Macarrão Que é o presidente do clube O Henrique O técnico Ricardo Oliveira Também disse que me assiste E todo o time O pessoal maravilhoso Que foi um jogo difícil Esse final de semana com o Guariba Mas ganhou Ano que vem nós teremos um derby regional aqui, né? Derby regional Américo e Ferroviária Jogo de ida no Joaquim Justo Jogo de volta na Arena da Fonte Está vendo? Derby regional Que mais? Ainda no esporte A Sandréia Petrochi Que é do time de basquete do Lupo Araraquara A Sandréia também disse que adorou Ela assistiu no último prato Ela assiste conforme dá tempo Porque essa agenda do basquete é muito corrida Mas sempre que possível ela está assistindo a gente E elogiou a nossa parceria mais uma vez Tem aqui É culpa Deixa eu avisar que é culpa do Chico Isso, tá? Que ele esqueceu a anotação Tem um rapaz que assiste o programa Ele trabalha lá no AME No Ambulatório Médico de Especialidades Ele trabalha na equipe de vigilância Lá do AME Nós fomos lá Pelo jornal Gazeta de América Fazer uma reportagem, né? E ele disse que assiste ele e a família dele Lá da Vila Xavier Melhor, aqui Aqui da Vila Xavier Assiste a gente Toda semana ele e a família dele Não perde nenhum programa E eu tenho um e-mail muito especial que eu recebi Esse e-mail diz respeito a uma pessoa aqui do restaurante É, sabia disso? Pelo jeito que você está falando comigo Não, não é com você É, com a nossa querida assistente Beth Na verdade, a Cássia Cássia escreveu Dizendo que você Estou até vindo mais pra cá Porque ela disse que você tem que aparecer mais no programa Porque você parece ser uma pessoa muito legal e divertida Cássia, pode ter certeza absoluta Olha, a gente aqui racha de rir horrores com a Beth Então a Beth, a partir de hoje, tem que aparecer mais no programa Vai começar a dar um pódio na rua É, vamos Não é verdade? Claro Beth Beijão pra ela Mandar um beijo pra Cássia Aí, tá vendo? Em nome de toda a família do restaurante do Cidinho A Beth, que é realmente Cássia Ela é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa encantadora Eu tenho muita satisfação Tanto pela parceria, pela amizade do Fernando E também pra encontrar essa gente maravilhosa Que trabalha aqui no restaurante do Cidinho Gostou, Beth? Tá vendo? É o fã-clube da Beth Já vai ter... Vamos organizar fã-clube O pessoal monta o ônibus do fã-clube Vem almoçar aqui Ou já tá aqui e já conhece a Beth Falando nos funcionários O restaurante tem um Orkut Agora é o restaurante do Cidinho Ah, tem? Tem os vídeos Tem foto de funcionário Foda de celebridade Quem quiser tá lá Os vídeos nossos tão lá também Que legal, bacana O Marquinhos já chegou por ali Oi Marquinhos, tudo bem? Tá acompanhando a nossa gravação aí E hoje o que nós temos de prato? Hoje, pra não bater muito em cima de um prato só Hoje eu vou variar pra carne branca Vou fazer frango Legal, pra quem não come caindo vermelha É, sempre variando pra atender todos os gostos Todos os gostos